Ai que alegria, puta que pariu Amém Peepent Me Back in your home Settled On your own Sweeping lust from snow With a ladder on And When the Hour is long Se inscreva no canal O primeiro dia cedo Te encheu a tua mão Aperta pra quem é I I belong to you It's not meant to be I am so So is this how it ends Oh, with the whimper And the grace of the band Can't defend you truly When I worry about smokes That are burning out the fire And if we worry about Chances are bound We be standing aground For no one's better safe No one can cry We will be friends If we try again I'll take second place Just to end the race For no one's better safe No one can cry Ai, meu Deus do céu! Obrigado, gente! O 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 que tem que morrer, o que tem que irá, é tarde demais, é, não te perca assim, o nosso amor, a gente é quem sabe, tem pena. A vai que diz o que é o que eu te mostro a ouvir, a fim de te acompanhar, e se o canto for virá, eu levo essa canta numa sacola. Boa noite, gente! Boa noite!